A Mariana está aqui, bastante. Muita gente, que vergonha. Bom dia! Se toda vergonhosa fosse assim, né pessoal? Vamos lá pessoal, então teremos aqui o nosso sorteio. Mas antes disso, só um minutinho, Mário. Gui. A Cristina Lobato está por aí, pessoal? Está por aí, Cristina? Vem cá, Cris. A Cris e o esposo. Vem cá também. E para dar um gostinho, galera, do que vocês terão. Eles correram recentemente a meia-maratona de Buenos Aires. E aí eles vão falar um pouquinho como que foi. Para abrir um pouco, aguçar a vontade de vocês participarem também e ganhar esse super prêmio. Pode vir. A Cris e o Elielson. Cris, por favor, conte um pouquinho da experiência de como foi correr a meia-maratona de Buenos Aires. Representando a cidade de Holanda. Bom dia! Bom dia! Gente, foi assim maravilhosa essa viagem. Em 2019, eu fui a sorteada e veio a pandemia e tudo mais. Foi um desafio assim muito grande, né? Mas foi ótimo. Foi uma experiência show de bola. Foi para mim um sonho realizado. Por quê? Era a minha primeira maratona fora do país. Então, foi maravilhosa a viagem, tudo correu muito bem, super bem, super organizado. Pode ficar tranquila que é super organizado, muito bom mesmo. Eu aproveitei tudo que tinha direito e um pouco mais. Boa! Show de bola, pessoal. Eli, fala um pouquinho. Cara, eu sou acompanhante de corrida. Eu não corria, né? Não fazia meia-maratona. Sim, eu não corria. E ela chegou na minha frente, lógico, né? Mas foi ótimo, maravilhoso. A gente também não tinha corrido fora do Brasil ainda, só aqui. Eu acompanhando ela em todas as corridas. Ah, é assim, igual o Brasil. Não, muito frio. Mas foi ótimo. Uma experiência ótima da corrida. E aí eu comecei a gostar também de estar aqui junto com vocês, essa galera aí, maravilhosa, né? De corredores. E parabéns para todos, viu? Foi muito bom. Valeu, Cris. Valeu, Eli. Então, preparem-se que agora a gente vai para o nosso sorteio. Obrigado, Cris. Obrigado, Eli. Valeu demais. Valeu, gente. Gui, uma palavrinha antes. Pessoal, é uma satisfação a gente... Essas viagens, né? A gente também vai acompanhando, né? E a amizade que a gente acaba formando, acaba ficando para sempre. Então, ao mesmo tempo que a gente fica feliz pelas pessoas que ganham, Nós, da organização, ficamos também felizes porque a gente está ganhando uma nova amizade aí por conta da viagem. Então, desejo boa sorte para vocês. E detalhe, esse ano nós estaremos fazendo algo diferente. Além do sorteio, a Skyfly, a Mariane, né? A Mariane está aqui como representante. Quem tiver interesse em maiores informações, nós estaremos formando um grupo para ir para Buenos Aires 2023 e um grupo para a Holanda, que nessa viagem da Holanda, são duas coisas legais que têm a ver com flor. É para conhecer o maior parque de flores do mundo, o Kelkenhof, e também, de quebra, participar da Maratona de Rotterdam, que vai acontecer na mesma época. Quem tiver interesse, procure depois a Mariane, que a Mariane vai passar por e-mail, maiores informações. Beleza? Vamos chacoalhar aqui a urna, né? A Mariane que vai sortear aí. Mari, vamos lá. Não mostre o número para os nossos corredores. Gui. Pessoal, lembrando que eu sei que tem o pessoal aí que saiu o número. Não está, nem esperou a pessoa levantar. Não está, o próximo, o próximo e tal. Quando for sorteado aqui, vai ganhar. Beleza? Então a gente vai entrar em contato, fechou? Boa! Olha lá, o Zá. Vale a Zá, eu estou esperando aqui. Pode ir, Mari. Vamos lá. Que rupem os tambores! Oito, sete e cinco! Eita, e agora, hein? Oito, sete e cinco! Essa é para Buenos Aires. Mari, eu vou te dar... Eita! Para você falar. Oito, sete, sete e cinco! Vamos lá. O ganhador foi o um, quatro, sete! Um, quatro, sete! Está aí? Está aqui? Aê! Aê! Um, quatro, sete! Vai viajar para a Argentina! Que beleza! Parabéns! Qual que é seu nome? Kátia! Boa, Kátia! Receba aqui o prêmio. Vai para a Argentina. Pessoal, aplausos para a Kátia! Primeira vez, não conhece a Argentina? Mentira, já foi sim. Falou que não, depois eu falo lá. Já fui, lembrei. Lembrei tantas viagens, né? Lembrei que eu já fui para a Argentina. Ai, meu Deus. Valeu! Obrigado, Kátia. Obrigado demais. Show! Parabéns! Temos mais um? Boa! Agora, mais um sorteio. Quem será que vai para a Holanda? Poder ganha! Poder ganha! Conheceram várias cores. E essa aí, essa aí tem um adicional. Essa, além de ir para a Holanda, a pessoa vai poder escolher um acompanhante para levar junto. Beleza? Então, essa aí a pessoa vai estar ganhando e vai estar presenteando ou um companheiro ou um amigo ou uma amiga, tá? Essa aí vai ser top, hein? O Alex já está pensando ali. Meu Deus, que seja eu para eu já garantir minha lua de mel aqui, né Alex? Vamos lá, pessoal. Mário, pode mexer mais um pouquinho. Chacoalha. Que rufem os sambores. Momentos de tensão. Nem eu estou vendo aqui. Olha. Bacana, legal. 1, 9, 7. 1, 9, 7. É o vermelho. É o vermelho. É o vermelho. É o laranja. Não, não, esquece. Esse aí não valeu. Vou explicar por quê. Vocês estão reparando que tem duas cores de cupom? Certo? O azul era para o sorteio só de Buenos Aires, certo? Então, ela vai ter que sair na mão dela o laranja. Que é a cor... É a cor da família real, eu acho, é holandesa, né? Então, só vai valer se... Ela vai ficar pegando. A hora que tirar aí o laranjinha, aí é esse número que conta. Tirou! Aí, agora vai, hein? Quem será que vai para a Holanda? Eita, nós. Começa com 3. 1.067. 10.067. Tá por aí? 10.067. Tá por aí? 10.067. Tá, tá, tá por aí. Aí, tá vindo correndo lá de trás. Uma musa tá vindo que vai para a Holanda. Vai para a Europa com o tubo pago e com o acompanhante. Que beleza, hein? Que maravilha! Rosane de Ribeirão Preto. Aê! Receba o seu papelzinho como símbolo da passagem, mas vai chegar para você. É um prêmio muito grande e não dava. Não dava. Então, você vai lá na agência e a gente vai cuidar tudo para você, tá bom? A gente até tentou fazer um cheque, mas era em euro. Aí é difícil, né? Boa! Parabéns! Só tem um almoço! Boa! 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 Rosane! Parabéns, Rosane! Vai para... Já conhece a Europa? Conhece a Holanda já? Não! Primeira vez! Olha que beleza! Maravilha! Curta, aproveite e desfrute de mim!